Olá, tudo bem? Em menos de dois minutos aí você vai saber de tudo que aconteceu no evento da Apple e principalmente esse evento foi o evento do lançamento do iPhone 11 então confere, se você gostar se inscreve no canal, deixa o seu gostei e no final eu quero que você comente aqui embaixo qual foi o maior lançamento que teve esse ano legal, esse aí é o evento da Apple, aí você tá vendo o Tim Cook, ele tá fazendo a apresentação até que ele mostra aí um dos produtos da Apple desse ano que tá querendo bater de frente com o Netflix aí pra conquistar o mercado. E aí a gente tem um grande lançamento, o iPhone Pro com três câmeras uma câmera telephoto, outra wide e a outra ultra wide. Galera, quem gosta de fazer foto, produzir vídeos aí é muito legal e também o iPhone vem com um novo sistema de som aí que parece que dá uma imersão bem maior ele tem bateria que vai durar muito mais tempo e aí algumas cores, eu achei bem bonito aí essa combinação de cores eu particularmente gostei bastante. Também é um smartphone mais resistente agora, ele é resistente a impactos ele também é resistente a água, então você pode aí deixar ele na umidade ele também tem uma tecnologia muito boa pra melhorar fotos em ambiente escuro e também no modo selfie você conseguir fazer câmera lenta a parte de privacidade também continua muito boa, tem um reconhecimento espacial ali e aí vem a parte de lançamento do Apple Watch, o reloginho da Apple aí pra você que gosta de fazer esporte, pra você que precisa de um smartphone pra conseguir utilizar na parte de saúde, é um aparelho muito legal vale bem a pena você dar uma conferida, ele tá mais rápido agora, tá mais inteligente tem uma tela melhor pra você conseguir enxergar a Apple também fez o lançamento do iPad Pro, galera a Apple falou que tá duas vezes mais rápido e é pra bater de frente com os computadores então se você utiliza o Windows, pode colocar em consideração aí você ter um iPad Pro aí pra conseguir utilizar nas tarefas do dia a dia a Apple também tá entrando no mercado de games e também ela veio de novo aí falando do Apple TV tá, se você assinar algum dos planos lá, parece que você vai ter um ano de graça e é isso, eu quero saber se você gostou aí dos lançamentos algumas pessoas têm dito pra mim que é mais do mesmo todo ano a mesma coisa depois que o Jobs partiu a Apple nunca mais foi a mesma mas tem outras pessoas que tão gostando do que tá acontecendo e eu quero saber o que você pensa sobre isso por isso deixa nos comentários que eu sempre leio os comentários de vocês se vocês curtiram o vídeo, deixa um like se gostaram desse tipo de vídeo aqui, bem rápido, bem informativo pra você consumir em um curto espaço de tempo comenta aqui embaixo que eu faço mais vídeos assim se inscreva, clica no sininho, deixa o like e até o próximo vídeo, valeu!